E nós chegando a essa conclusão, a que o nosso parecer, pela aprovação, só nos resta pedir a sensibilização dos colegas, acompanhar o nosso voto no entendimento desse parecer prego do Tribunal de Contas dos Municípios, que aprovou as contas com ressalvas. Essas ressalvas foram sanadas, elas foram respondidas, foram situações que os gestores não foram mal uso do IEPU, pelo contrário, foram recursos aplicados e físicos no momento em que a gente vive, pelo grimo rigoroso que o Tribunal de Contas usa. É claro que é preciso ser rigoroso mesmo, isso é incontestável. Mas a prefeitura está de parabéns porque ela está, assim, selando esse primeiro ano, esse parecer, e que possa continuar desse modo. Então, eu gostaria de pedir a sensibilização dos demais colegas na votação do parecer da comissão de finanças e tributação. Então, o parecer da comissão segue o parecer tribunal de contas. Quem for a favor do parecer da comissão de finanças e tributação estará aprovando as contas da senhora prefeita do exercício 2013. Todos os conscientes da comissão do parecer da comissão de finanças e tributação. Pouco, né? Já foi vivo aí. Pouco se perderam. Então, não tem porquê você vota o parecer tribunal. Manda uma que fez o voto a favor do parecer da comissão de finanças e tributação. Comprado o parecer, Eu vou apoiar o voto do parecer da comissão de finanças e tributação. Eu vou apoiar o voto do parecer da comissão de finanças e tributação do parecer tribunal de contas. Eu vou apoiar o voto do parecer da comissão de finanças e tributação do parecer da comissão de finanças e tributação. o만 prefeita justa que tem sido destaque em todo essa região. Eu voto contra a organização da comissão e do tribunal, né? Acompanhando meus colegas de aplicação de finanças e tributação. Então, fica aprovada as contas da senhora prefeita e da equipe de violão do santo, exercício 2.13, por 5 votos a favor e 3 contrário.